Olá, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre a quarta ordem, agora aprendendo algumas propriedades do ábaco. Porque, vocês já sabem, que em cada haste do ábaco, nós só podemos colocar no máximo nove argolas. Mas e quando acontece de a gente precisar acrescentar uma décima argola em alguma haste? O que será que a gente tem que fazer? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos lá! Para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a este número. Essa uma unidade é representada por essa argola aqui da haste das unidades. Nós estamos colocando essa argola aqui no ábaco. Porém, aqui já tem nove argolas. Porque aqui está representando o número 1999. Então, essa haste das unidades vai ficar com dez argolas. E isso não pode acontecer. Quando acontece essa situação, nós precisamos fazer o seguinte. Converter essas dez unidades em uma argola para ser acrescentada na haste das dezenas. E assim nós estamos fazendo aqui. Observe a setinha verde. Estamos colocando esta nova dezena na haste das dezenas. Que também vai ficar com dez argolas. Então, nós iremos converter estas dez dezenas em uma centena. Então, foi retirada as dez argolas da dezena. E ela virou uma argola de centena. E nós estamos colocando esta argola aqui neste ábaco. Vejam só. Só que aqui também vai ter dez argolas. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vejam só. Retiramos as dez argolas de centena. Transformamos nesta argola da unidade de milhar em amarelo. E a colocamos na haste da unidade de milhar. Junto com a outra que já estava lá. Veja só. Então, agora vocês irão representar neste novo ábaco o número que foi formado. Lembrem-se que na haste das unidades das dezenas e das centenas. Nós retiramos as argolas através das conversões. E nós colocamos, vejam só. A argola que correspondeu a todas as conversões. Junto com a outra argola que já tinha na unidade de milhar. Então, vocês farão a representação do número que foi formado. E depois, colocarão este número aqui no quadro de ordens. Tá bom? E vamos responder a pergunta. Quando acrescentamos uma unidade ao número 1999, O resultado é... Agora, aqui na página 11 da apostila, o exercício número 3 pede para que vocês descubram o segredo de formação de cada uma das sequências e escreva o número que está faltando. Então, isso aqui vocês já estão acostumados a fazer porque a gente já fazia na sala de aula. Então, é só descobrir o segredo, completar a sequência e lembrar de escrever o segredo aqui na linha correspondente. Exercício número 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com o palco removível e 1.888 poltronas na plateia. Represente o número de poltronas do teatro, desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Aqui vocês farão essa atividade. Exercício número 5, na página 12. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Vamos lá. Aí nós temos algumas fichinhas coloridas, cada uma com a quantidade de habitantes de algum município. E nós temos que descobrir de acordo com essas pistas. Vejam só. Vou ler a pista número 1 para vocês. Um dos algarismos do número de habitantes de água limpa é o zero. Vocês irão observar nas fichas qual é a fichinha que tem um número que é formado pelo algarismo zero. Esse é um dos algarismos desse número. Só observar. Tá? Então, vejam só. Apenas essa fichinha em vermelho possui o algarismo zero. Então, a população de água limpa é dois mil e treze habitantes. E o que vocês vão fazer com esse valor? Vocês irão completar esta tabela. Então, aqui no município de água limpa, vocês irão escrever com algarismos o valor correspondente dois mil e treze e irão escrever com palavras. Assim, vocês farão também nos demais municípios. Leia a pista, descobre qual é o número de habitantes e vem aqui na tabela para completar. E assim, a gente termina a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.